Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo cachecol, olha que muito fofo, gente, muito fofinho, um cachecol de tear, isso mesmo, é um cachecol de tear. Vamos conhecer o nosso tear retangular, olha só que legal, ele tem esses dois cortinhos aqui na madeira, tem os preguinhos e eu pintei esses preguinhos, tá gente, eu pintei, ó, vermelho, esse eu não pintei, né, eu só pintei intercalado, vermelho, sem pintar, vermelho, sem pintar, vermelho, sem pintar, e aqui eu fiz o inverso, onde tá vermelho, na frente tá sem pintar, onde tá sem pintar, na frente tá vermelho, eu fiz o inverso, vocês vão entender porquê. Eu pintei também com um esmalte, um esmalte vermelho que assim eu poderia enxergar melhor. Então, a gente vai precisar de uma lã, aí você escolhe a lã que você quiser. Se for, por exemplo, assim, essa é de 100 gramas, tá? É bom usar duas. E eu fiz ela abertinha ainda, não fiz fechadinho, fiz no terceiro ponto. Outra coisa que a gente vai precisar é de uma tesoura, uma agulha de crochê, não importa o tamanho, pode ser essa aqui mesmo, três, pode ser a três. E eu uso um caderninho pra poder fazer a franjinha. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Nós vamos começar a trabalhar com o nosso tear. Ó, eu fiz uma distância só de um buraquinho, eu vou fazer mais um, vou deixar dois buraquinhos, porque eu acho que vai ficar mais macio. Então, eu tiro aqui, eu ponho aqui, ó, ficou uma distância de dois. O legal desse tear é que a gente pode colocar onde quiser. Eu vou utilizar essa linha aqui, da Círculo, a linha Bouquet, cor 229. Então, se você quiser uma igual a essa, você sabe. Bouquet, Círculo, 100 gramas, né? A Bouquet vai ser de 100 gramas. Número 229. Como é que eu faço? Ponho os meus dedinhos aqui dentro, faço assim, vou enrolando, enrolando, enrolando. Pego o miolinho que tá lá dentro e puxo. Eu vou achar a ponta agora. Onde está esta ponta aqui? Aqui, ó, vermelho, sem pintar. Vermelho, pintei com esmalte mesmo, esperei secar. Isso aqui é legal pra quem não tem muito costume, tá, gente? Então, eu vou passar aqui e vou colocar só nos vermelhos. E eu vou fazendo um zigue-zague. Aqui, olha só. Ah, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou fazer onze, porque aí vai dar dez centímetros. Porque a distância entre cada preguinho é um centímetro. Então, aí eu venho e volto nos que não estão pintados. Passei aqui. Aí eu venho aqui. Prendo. Certo? Vou apertar por lá pra baixo. Aí eu vou pegar uma fita de cetim que eu tenho e vou amarrar. Porque eu não vou colocar a franja agora. Eu vou deixar pra colocar a franja no final, tá? Eu venho aqui. Ó, amarrei. Aí eu vou soltar aqui. Aí eu venho aqui e vou para os que eu pintei. Certo? Aí eu volto nos que eu não pintei. Prendo. Certo? O que que eu vou fazer agora? Esse que tá aqui embaixo, eu vou jogar pra cima. Assim, tem que jogar direitinho, né? Certo? Aí eu venho aqui, o que tá embaixo. Vem desse lado aqui. É que essa aqui é bem felpudinha. Jogo pra cima. Esse que está embaixo, jogo pra cima. Esse que está aqui, ó, embaixo. Jogo pra cima. E aí eu vou fazendo assim. Tem gente que gosta de fazer isso. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. Então, eu vou mostrar esse jeito. E tem um outro jeito também, tá? Aí eu venho aqui. Empurro. Pego aqui no meu nozinho. Dou uma puxadinha. Uma leve puxada. Solto esse lado aqui. E venho fazendo, passando nos que estão pintados. Nos pregos pintados. Passo nos pregos que estão pintados. Subo nos pregos. Então, agora eu vou descer nos pregos que estão sem pintar. Sempre assim. E pronto. Aí, ó, é um outro jeito de tirar. Que eu vou tirar e pôr pra cima, ó. Eu venho aqui. De baixo, jogo pra cima. De baixo, jogo pra cima. Cadê? Não foi. E aí, eu tiro todos desse lado. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Tirar todos de um lado. Depois, tirar todos do outro lado. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Desde que você tire de baixo e jogue pra cima. Aí, agora eu vou nesse lado aqui. Pronto. Passei todos pra cima. Aí, eu vou e aperto. E aí, eu venho aqui e dou uma puxadinha. Ó, já tá descendo aqui. Então, tiro. Vou subir. Ó, toda vez que eu tô subindo, eu tô passando nos pregos pintados. Certo? Ó. Toda vez que eu subo, nos pregos pintados. É bem simples, tá? Existe... Agora, eu vou descer nos pregos que eu não pintei. O que que a gente tem que tomar cuidado? Ó, eu vou prender aqui. O que que a gente tem que tomar cuidado? Um. Quando eu tirar, tomar cuidado pra não tirar o de cima. Tirar só o que tá embaixo. Outra coisa. Quando eu tirar, me certificar de que ele não voltou. Às vezes, acontece. Eu tiro, e aí, ele volta. E aí, ficam dois aqui. Não pode. Tá? Então, é bom a gente sempre tirar por ele, jogar ele pro meio. Ó, eu faço assim, às vezes. Jogo ele pro meio. E certificar de que ele não voltou. Tá? Algumas linhas são mais fáceis de você desmanchar se você errou. Outras, como essa aqui, é mais difícil de desmanchar. Por isso, é importante fazer certinho. Aí, ó. Apertei aqui. Vou puxar. Ó. E assim. O que acontece? Essa parte aqui, que é a ponta, eu já posso jogar lá pra baixo, tá? Essa pontinha já pode ir lá pra baixo. E aí, a gente vai fazendo o zigue-zague. Tiro de baixo, joga pra cima. Empurra. Faz o zigue-zague. Tiro de baixo, joga pra cima. E empurra. E assim, a gente vai fazer até dar o tamanho que a gente quer. Ó. Tem quase nada aqui, né? Mas, daqui a pouco, vai tá enorme. Aí, eu volto com vocês. Passei no último. Vem aqui, ó. Na parte que está um chanfrado, né? E prendo. Aí, eu até dou uma voltinha aqui, gente. É só pra ficar mais seguro. Porque ele, às vezes, dá uma soltadinha. E aí, a gente vem aqui embaixo. Quando eu prendo ele aqui no chanfrado, fica mais fácil de eu tirar aqui, ó. Se eu simplesmente enrolo ele aqui, fica mais difícil. Eu posso me perder. Aperto e puxo aqui. Vou puxando bem. Aí, eu vejo se todos já saíram, né? Se não ficou nenhum lá preso, que não devia. E aí, olha só como já vai ficando. É porque essa linha, ela é bem bonita, tá? Aí, a gente vai fazendo. E quando eu estiver no fim, eu volto aqui com vocês. Depois que você fez em torno de um metro e meio, a gente vai precisar de umas duas lãs. Eu vou deixar ele aqui. E aí, eu vou começar aqui, ó. Nessa parte, eu venho com a agulha, tiro do meu preguinho. Pego esse aqui que está nesse preguinho. E passo aqui pra dentro. Certo? Aí, eu venho aqui nesse, tiro do preguinho e passo pra dentro. Aí, eu venho neste, tiro do preguinho e passo por dentro. A gente vai finalizar dessa forma, fazendo como se fosse ponto correntinha. Quando eu tirar todos do preguinho, aí eu volto com vocês. Tirei todos do preguinho, vou soltar aqui. Aí, eu vou ver mais ou menos quantos centímetros eu quero de franja. Uns 15 centímetros. Aí, eu venho aqui, corto um pouquinho mais. Tirei do meu tear. Aí, eu vou pegar essa linha aqui, como se eu fosse fazer uma correntinha. É só puxar aqui dentro. E aí, eu vou puxar a ponta. Vou puxando aqui. E aí, ele faz o nozinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a franjinha. Antes de fazer a franjinha, eu vou vir aqui do outro lado, ó. Tiro a minha fita de cetim. Não tiro, quer dizer, tiro o nó, né? O laço que eu fiz. E aí, a minha ponta tá do lado de cá. Tá, eu venho desse lado. Pego aqui, uma voltinha. Aí, eu venho com a outra e passo por dentro. Pego a outra e passo por dentro da outra. Opa! Sem puxar muito. E aí, eu vou fazendo igual eu fiz quando eu tirei do tear. Fui tirando, né? E passando uma voltinha por dentro da outra. Tá? E assim, nós vamos fazendo até chegar o fim. A mesma coisa que a gente fez do outro lado, né? Pra fechar os dois lados. Porque senão, se eu não fechar, ele vai desmanchar. Então, quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente fazer a franjinha. Pra fazer a franjinha, pessoal, eu vou pegar esse caderno. Ele tem 15 centímetros. E vou pegar a ponta da minha lã e vou enrolar. Eu faço, ó, uma volta. Duas. Três. Quatro. Aí, eu vou fazendo... Quantas voltas eu vou fazer? Por exemplo, eu fiz 11 pontos. O ideal são duas franjinhas pra cada ponto. Então, eu vou fazer 22. Acho que eu vou fazer umas 25. 25 tá bom. Que aí, depois a gente preenche se tá faltando em algum lugar. Se precisar mais, depois a gente faz mais. Então, eu vou fazer umas 25 voltinhas. Fiz 25 voltas. E aí, eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Aí, vou fazer o seguinte. Eu pego... Uma. Pego a minha agulha. Vou puxar aqui pra dentro. Esse cachecol, ele não tem direito ao avesso. Então, tanto faz. Agora, se eu fizer de um lado, é bom que na outra ponta eu faça do mesmo lado. O que? Esse nozinho, gente. Passo as duas pontas aqui dentro e vou puxar. Aí, eu pego outro. Dobro. Prendo ele aqui. Opa. Sai, ó. Ó, duas franjinhas já colocamos aqui, e assim eu vou colocar todas as minhas franjinhas... E assim a gente vai colocando, ó, já notei que entre esses aqui e esse, tá um buraco, então aqui eu vou colocar uma outra franja, pra não ficar esse buraco. Se eu precisar mais que 25, no máximo eu vou precisar de umas 3 ou 4 a mais, tá? Se precisar, a gente faz mais. Tá vendo? Já preencheu, não ficou tanto buraco, às vezes aqui, ó, eu coloco mais um, tá? Mas eu vou continuar colocando aqui, depois eu vou ver os buraquinhos e vou preenchendo. Então, eu volto com vocês quando estiver pronto. Eu usei aqui, gente, 20, das 25 que eu cortei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 15 agora, porque sobrou 5, mais os 15, vai dar 20 pro outro lado. O que que a gente pode fazer aqui? Dar uma acertada nas pontas. Eu não vou acertar tudo, porque eu gosto dela um pouco assimétrica, tá? Então, feito isso, nós finalizamos o nosso cachecol. E essa é a nossa sugestão de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E até a próxima!